Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao meu canal de filmes e séries sempre fã, entre filmes e séries, o filme passado se ação da notária de E.R. A última música no ano negro tem a ex-Hannah Montana, Milena Sirius. Milena Sirius é cantora e atriz. Ela é muito conhecida pela série Hannah Montana da Disney. A última música é um filme de 2010, é um filme dos Estados Unidos. Esse é o meu gênero drama e romance. Esse filme teve um orçamento de 20 milhões, gastos para fazer esse filme, 20 milhões. Ela arrecadou 89 milhões, a última música. O filme foi passada na sessão da Tide. Esse filme foi lançado no Brasil dia 11 de junho de 2010. O nome original do filme em inglês é The Lads Song. O nome original do filme em inglês. O nome do filme no país de Portugal, A Melodia do Adeus. É o nome do filme no país de Portugal. O filme é baseado em uma adolescente problemática, interpretada por Sirius e seu pai afastado. Interpretado por Grêmio Químico, enquanto os eles voltam a se unir através da música, durante um verão em uma cidade. Esse filme teve uma classificação de 20% no site Rostamatórios. 20% no site de crítica, no site Rostamatórios. No primeiro dia de produção, Sirius e Edward filmaram um beijo no oceano. As cenas do casamento, é uma cena de direção que obrigou a polícia a fechar uma avenida para que fosse feita. Nicholas Sparks é acreditado para escrever tanto o roteiro do filme, como o chefe Fyler, quanto o livro de mesmo nome. Sparks finalizou o roteiro em janeiro de 2009, antes mesmo da conclusão do livro. Esse é o filme para apresentar, esse é o filme para apresentar essa na tarde, A Última Busca. Se você gostou, se quer entrar para ter mais informações e ser fã, esse filme de série é um filme da Lennie Sirius, conhecida por Hannah Montana. Ei, irmão. Ei, irmão. Oh, chegou o ano de 2020. O que você está esperando esse ano? O que eu espero do 2020 é que eu possa assistir muitas séries e filmes, e por enquanto só isso. E você? O que você espera? Eu? O que eu estou esperando? Estou esperando a minha namorada. E agora não chegou? Eu estou com o 2020 morto. Não é isso, não. Fios para lá. Não é isso, não. Ah, eu estou esperando a minha namorada. Eu posso assistir muitas séries e filmes. É isso que eu vou. Vamos embora. Para fazer um namorada. Como se meu namoradá certo. Legal. É isso. Por enquanto. Meu desfechamento. É isso. Que eu ajudei o bom emprego. Trabalho é muito importante. Foi bom, foi fácil a senha do Wi-Fi? Não sei. Tem que trocar sem senha, né? Não sei. Vou mandar mensagem. Vou mandar mensagem para minha namorada. Já está morando longe. Sem medo. Na maior distância. Agora era um duro. Vou botar na maior distância. Amor, eu tenho que ter de cá. Já está um bom tempo. Nós conversamos. Você desliga primeiro. Tá, tá. Eu desligo. Não, você. Não, eu desligo primeiro. Não, você desliga. Não, eu desligo. Não, eu desligo. Não, eu desligo. Não, eu desligo. Muito melhor. Não, eu desligo. Muito melhor. Não, eu desligo.